Você já imaginou tonificar os músculos do seu corpo, vai transformando aí o seu corpo dia a dia? E o melhor, sem sair da sua casa, sem esforço? Eu vou mostrar pra vocês um lançamento incrível da Polishop, é o Energin Pro. É a plataforma vibratória que vai fazer você atingir todos os resultados. Aqueles que você não consegue atingir por falta de tempo, até mesmo por desculpa, que não consegue ir na academia, não dá pra fazer na rua. Gente, você gosta de resultado? Gosta de praticidade? Pois é, essa é a solução perfeita pra você ter aí na sua casa. Bruno vai nos ajudar a mostrar como o Energin funciona. Bruno vai subir na plataforma, liguei, coloca aqui ó, primeiro Bruno aqui ó, no primeiro nível, que é como se a gente estivesse fazendo uma caminhada. Já começa a ativar toda a musculatura das pernas. E aí Bruno, tranquilo? Vamos intensificar? Vamos lá? Coloca aqui no segundo nível. Gente, aqui ó, fortalecimento de panturrilhas, posterior e anterior de coxa. Pra altura do Bruno, olha só, a posição de braço, das costas. Vê que o alinhamento da postura dele tá perfeito. Vamos intensificar mais, Bruno? Apoiei, olha aqui ó, consegue mostrar aqui embaixo? Só um apoio. Coloquei aqui, vamos ligar. Vai Bruno. Boa! Vamos mostrar um outro, Bruno? Dá pra fazer tríceps? Quero ver. Olha só, mudou a posição. Gente, eu tô mostrando só um pouquinho do que dá pra fazer aqui no Energin. Olha só. E abdominal, Bruno, tem? Vamos tentar. Vamos tentar. Olha só. Gente, tudo isso acontece porque, olha, além da ativação muscular do movimento que ele tá fazendo, ele tem a vibração aqui da plataforma, do Energi. E isso tá intensificando ainda mais o músculo que ele tá querendo trabalhar. Por isso que o resultado aparece muito mais rápido. Coloca lá no último nível aqui. Gente, tá vendo? Presta atenção no músculo. Olha, costas. Tríceps. Ombro. Gente, não é demais? Fala sério. Ó, posso garantir que o abdômen aqui, ó, tá trincado. Tá trincado. E a gente vai fazer um trabalho muscular utilizando aqui os acessórios. Vamos fortalecer esses músculos. Olha lá. Ele tá intensificando ainda mais o trabalho de bíceps. Por que então fazer o exercício na plataforma se eu posso fazer no chão? Pois é, aí que tá o grande diferencial. Porque quando você faz qualquer ativação muscular em cima da plataforma, o seu resultado é muito melhor. Olha como é fácil e leve. Eu vou tirar aqui, ó. Que eu vou mostrar mais uma possibilidade pra vocês. Super leve. Coloquei aqui do ladinho. Só colocar aqui. E a gente já tem uma nova possibilidade de atividades. Você mostra pra gente uma flexão de braço. Quando você faz um movimento articular, que é isso aqui, ó. Uma execução de movimento, você tem o resultado muito mais rápido. Por quê? A intensidade muda completamente. E aí, gostaram da novidade? A intensidade Energin Pro, da Genes, que é a marca exclusiva de fitness da Polishop. Ative a musculatura e fortaleça o corpo inteiro sem sair do lugar e sem sair de casa. Com o Genes Energin Pro Polishop. A plataforma vibratória que simula a ação de caminhar, trotar e correr. É só subir, ligar e sentir os efeitos dessa poderosa ativação muscular. Você também fortalece braços, ombros e costas com as exclusivas body cords. Peça já seu Genes Energin Pro. E para alcançar mais resultados em menos tempo, inclua no pedido o conjunto Pro Set, que transforma o seu Energin na plataforma mais versátil e completa para treinar em casa. Encaixe o assento tonificador e combine movimentos para fortalecer bíceps e tríceps mais eficiente do que o exercício comum. Acelere o projeto verão e tonifique o seu abdômen. E use estes apoios e potencialize o fortalecimento de braços com diferentes combinações na base. Tudo combinado com a poderosa ação vibratória de Energin Pro. Peça seu Genes Energin Pro pelo telefone, site ou aplicativo e receba na segurança da sua casa.